Olá, segundo ano! Como estão, meus amores? Vamos lá? Quem aí já está preparado para mais um dia de muito aprendizado? Então, olha só, nossa aula hoje é na área de Matemática e Ciências da Natureza e o nosso tema é Localização Espacial. Bom, antes da gente começar, eu gostaria de pedir ao segundo ano para olhar, observar essa imagem que está aparecendo na tela de vocês. Olha lá a imagem que está aparecendo aí na tela e eu queria que vocês observassem, não é? Essa criança, ela está ali de braços abertos e aqui no chão, olha só, a gente está conseguindo ver quatro direções dela e aí o que é que tem à frente dessa criança, o que é que tem atrás dessa criança, o que é que tem lá do lado direito dessa criança e no lado esquerdo dessa criança. Então, a gente consegue aí se localizar, a gente consegue ver que ali à frente dela tem uma casinha, tem uma montanha ali, um morro, do lado direito também tem um morro, tem o sol, então a gente consegue perceber que a gente consegue se localizar, a gente consegue perceber o que tem ao nosso redor, o que tem do nosso lado, o que é a nossa frente, certo? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E qual é a importância disso? Por que é que eu preciso começar a perceber o que tem ao meu redor no ambiente onde eu vivo, ou de repente até se eu chegar em um local diferente, de repente eu precisei viajar e eu preciso sempre estar atento, né? Pegar ali algum ponto de referência, enfim. Então, vamos lá? Olha só, para a gente começar, para a gente entender sobre localização, qual é a importância da gente saber se localizar, hoje nós vamos ouvir uma história que eu tenho certeza que o segundo ano já conhece, que é João e Maria. E olha lá, quem escreveu essa história, foram os irmãos Green. Então, vamos lá ouvir, a prova vai compartilhar agora com vocês a tela da história, tá bom? Então, bora lá? Deixa a prova compartilhar aqui, para a gente ouvir, né? Ler, fazer a leitura aí da história de João e Maria. Então, olha lá. Então, segundo ano, olha lá. Vamos começar a nossa história. É a história de hoje. João e Maria. Eu acredito que o segundo ano, né? Já conhece essa história. Quem não conhece, vai conhecer agora. Então, vamos lá? Olha lá, vamos começar pela capa. Olha lá, que legal. O que é que temos aqui, ó? Então, lá na frente das crianças, uma casinha. Que casinha legal, parece que tem biscoito aqui. Ah, o que será que aconteceu nessa história? Vamos lá? Olha lá. Eram uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia Levem e espalhem pelo caminho, depois voltem recolhendo as pedrinhas. Assim não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Naquela manhã, porém, a mãe não encontrou as pedrinhas e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai e foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu, fazendo bolinhas com miolo de pão. Então, olha lá, eles andando, olha lá, os bolsos aqui, ó, de Maria, cheio de miolo de pão, ó. E João jogando aí pelo caminho por onde eles passavam, certo? Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha. As bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. E agora? Como era que iam fazer para voltar para casa se o pássaro comeu todo o pãozinho ali que eles usaram para marcar o caminho e eles não sabiam voltar? Eles seguiam a trilha, né, que eles faziam com as pedrinhas. Dessa vez, eles fizeram essa trilha aí com miolinho de pão e o pássaro, ó, comeu tudo. E eles não sabiam voltar para casa. E agora, segundo ano? Vamos ver o que aconteceu? João e Maria caminharam o dia inteiro. E quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Olha lá nossa casinha. Aquela casinha legal que nós vimos na capa do livro, ó. Era uma casa engraçada, toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate e as flores do jardim de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Gata jumento, pede alfacinha, quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto e a velha disse Entrem, entrem lindas crianças, vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa que adorava devorar crianças. Olha só! Ela prendeu João em uma gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia Mostre o dedinho, menino. Quero saber se está gordo. Vou assar você com temperos finos. Não sobrará nem um bocadinho. Olha lá! Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Olha a situação que João e Maria estavam simplesmente porque não sabiam como voltar para casa. Eles só sabiam, né? Seguindo ali a trilha feita com as pedrinhas. E nesse dia eles não tinham pedrinhas, vocês eram com pão. O pássaro comeu todo o pãozinho deles e eles acabaram se perdendo. E além de ter se perdido, ainda acabaram entrando em uma situação de perigo, né? Pior, porque apareceu aí uma bruxa muito malvada e decidiu que ia assar João. Imagine! Então vamos ver aí agora o que é que faz uma situação dessa. Quando a bruxa se abaixou para ver se o forno estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou-a com todas as forças. Depois trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo de casa quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Encheram dois sacos com moedas de ouro e com pedras preciosas e correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos que se perderam. Olha lá, Maria empurrando a bruxa lá dentro do forno e que ela escorrendo já com o tesouro dentro dos sacos. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes e voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa com muitos beijos e abraços. Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Abrindo-os, ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos seus pais em detalhes tudo o que aconteceu. O miolo de pão, os passarinhos, a bruxa, a fuga e o tesouro. E a partir desse dia, ó, todo mundo viveu feliz. E aí, segundo ano, gostaram? Então, ó, vamos voltar lá que a gente vai fazer uma discussão. A prova vai compartilhar a tela, tá bom? A gente vai voltar agora para a nossa discussão, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho aí sobre essa história. Então, olha lá. Vocês acabaram de ler aí, né, junto com a Pró, esse conto que é João e Maria. E quem já conhecia aí essa história? Levanta a mão aí para a Pró ver quem já conhecia essa história. Ah, ó, eu conheci essa história quando eu era. Acho que eu era menor do que vocês aí, né, no segundo ano. Então, eu já conhecia essa história de João e Maria. E agora, a gente vai conversar um pouquinho, olha lá, sobre o que aconteceu nessa história, tá bom? Então, a primeira pergunta é justamente essa. O que foi que aconteceu aí? Então, segundo ano, nós vimos, né, que João e Maria eram duas crianças. Eles eram irmãos e moravam com seus pais em uma casinha, né, em uma região de floresta. E eles brincavam sempre na floresta. No entanto, eles não conheciam a floresta, tá bom? João e Maria não conheciam a floresta, tá? Para não se perderem, para voltarem para casa, a mãe ensinou aí eles marcarem o caminho com as pedrinhas, né? Porque era só eles irem seguindo a trilha das pedrinhas que eles voltariam para casa. Até que um dia, essa estratégia aí não deu certo. Porque eles não tinham pedrinhas, resolveram marcar aí com miolo de pão. E os pássaros ali da floresta comeram todo o pãozinho que eles usaram para marcar o caminho. E aí, eles acabam se perdendo. Eles andaram o dia todo, estavam cansados, estavam com fome. E aí, encontra aí, né, uma casinha bem legal, diferente. Olha lá como a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Então, uma casinha bem legal, uma casinha diferente, uma casinha feita de doce. Eles confundem e foram lá comer, né, um pouquinho. Mas aí, o que é que acontece? Essa casinha era de uma bruxa que acabou prendendo essas crianças, tá? Ela já fazia aí essa casinha de doce justamente para atrair essas crianças. E ela prendeu, ela queria, né, assar João, até que Maria conseguiu jogar a bruxa lá dentro do forno. E eles conseguiram fugir, acharam um tesouro e finalmente conseguiram aí encontrar o caminho de volta, né? Voltaram para casa. Agora, imaginem também a aflição dos pais de João e Maria, né? E tudo isso poderia ter sido evitado se eles soubessem se localizar ali dentro daquela floresta. Apesar da gente saber que a floresta é um local grande, né? Mas pensar em alguma maneira de se localizar sem ter que usar ali o pão, não é verdade? Olha lá. O que João e Maria utilizaram para marcar o caminho de volta para casa? Então, vocês viram, né, que eles sempre usavam pedrinhas, mas nesse dia aí que eles se perderam, eles usaram o pão, tá bom? E por que eles se perderam? Então, eles se perderam porque o pássaro comeu ali todos os pedacinhos de pão, né, que eles foram jogando pelo caminho. Mas tem uma outra situação aí que a gente tem que pensar. Além do pássaro ter comido pão, eles não sabiam se localizar dentro da floresta. Eles só sabiam se localizar se tivesse ali uma trilha, né, feita, uma marcação que eles deixaram pelo caminho. E a última pergunta, Adela. Será que existiam outras maneiras de João e Maria marcarem o caminho? Se fosse com vocês, como vocês fariam? Então, será que existiam, assim, outras maneiras dessas crianças se localizarem dentro da floresta sem precisarem marcar o caminho ali com pedrinha ou com pão? Vocês fariam como? Então, como a Pró falou, né, a gente sabe que a floresta é um local grande, é mais difícil de se localizar, mas, né, existem maneiras, outras maneiras de se marcar caminhos que não sejam jogando pão. Então, eles poderiam, né, marcar ali, abrir uma trilha, marcar ali uma árvore, amarrar um pedaço de pano, né, uma fita numa árvore, para que eles iam saber, ó, essa árvore aqui é perto da minha casa, vamos seguir por aqui, pegar algum ponto de referência, talvez um lago, ó, a gente tem que ir pelo caminho que é perto do lago. Então, existem, né, outras maneiras de marcar o caminho que não seja ir utilizando o miolo de pão, tá bom? E aí, a gente consegue também perceber com essa história a importância da gente saber se localizar, da gente ter estratégias de se localizar, tá? Porque, imaginem, o que aconteceu com essas crianças é que elas se perderam, tá bom? E isso é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Então, a gente precisa utilizar estratégias, pontos de referência, para a gente não se perder, tá bom? Então, vamos lá, dá continuidade, olha lá. Vamos imaginar agora essa situação, ó, imagine que você irá fazer uma festinha de aniversário na sua casa e convidou seus coleguinhas da escola. No entanto, eles não conseguiram chegar até a sua casa apenas com o endereço do convite e telefonaram para você. Como você explicaria como chegar até a sua casa? Então, o que é que acontece aqui, segundo ano? A gente tem uma situação onde vai ter uma festinha de aniversário, os convites foram distribuídos, no convite tem ali o endereço, mas as pessoas estão com dificuldade de chegar. Então, elas telefonaram e falaram, ó, eu não estou conseguindo chegar, tem como você me explicar como é que eu faço para chegar até aí? E aí, o que é que vocês falaram? Vocês diriam, é, o que é que tem aí próximo da sua casa? Será que tem algo aí próximo da sua casa? De repente, um supermercado, uma farmácia, uma padaria, um posto médico, né? Uma praça, qualquer ponto de referência que facilite aí a localização das pessoas? Então, vocês estão conseguindo perceber que a localização, ela é extremamente importante aí, né? Para a gente conseguir chegar nos lugares, é essa a importância da nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai aprender, né? Porque é que a gente precisa aprender a se localizar, até mesmo para evitar situações aí de perigo, certo? Então, olha lá, a primeira questão que a gente vai ver aqui, tá? Sobre pontos de referência, ó, Gustavo está no cinema. Então, a gente tem um cinema, olha lá na imagem, ó. A gente tem aqui o cinema e a gente tem aqui, ó, Gustavo, tá? E ele quer ir até a escola para pegar as tarefas da semana. Então, o Gustavo está passando aqui pelo cinema e ele tem que chegar aqui na escola, que ele vai buscar as atividades dele da semana. Ajude-o a chegar ao local explicando o caminho do ponto onde ele está até a escola. Não esqueça de informar os pontos de referência que aparecem no caminho. Então, ele está aqui, ele precisa chegar até a escola. Então, vamos ajudar, vamos escrever aí um textinho, tá bom? Explicando como é que a gente vai chegar, tá certo? E colocando aí também os pontos de referência. Pró, eu não entendi ainda o que é ponto de referência. A gente vai ver, tá bom? Então, ó, se Gustavo está aqui, ele vai passar aqui, ele vai continuar caminhando, né? Para frente, ó. Ele vai passar aí pela farmácia, padaria, papelaria. Depois, ele vai virar à esquerda dele, onde ele vai chegar aqui na rua da escola. Certo? Continua caminhando para frente, né? Então, vamos ver, ó. Deve seguir pela rua a Lamanda, passando pela farmácia, padaria e papelaria. Ó. E em seguida, deve vir à esquerda na rua Primavera. E seguir em frente até encontrar a escola. Então, olha lá, Pró, passando a seta. Ó o caminho aqui de Gustavo, ó. Passou na farmácia, papelaria, padaria. Depois, ele virou à esquerda. Aqui já é a rua Primavera, ó. Seguiu em frente, ele encontrou a escola, tá bom? E se Gustavo quiser ir do supermercado até o cinema? Vamos analisar aqui, ó. Do supermercado até o cinema, tá bom? Como é que ele vai fazer? Então, do supermercado até o cinema. É, Eduardo, gente. Aqui, ó. Do supermercado até o cinema, ele deve seguir em frente. E aí, ele vira. Olha lá. A esquerda dele, ele vai passar aqui, ó. Na praça e chegar até o cinema, tá bom? Agora, vamos ver aqui. O que são pontos de referência, tá? Pontos de referência são pontos que facilitam a nossa localização. Pode ser um ponto de referência construído, como, por exemplo, ó. Um banco que tem aqui, tá bom? Um supermercado, uma escola, um hospital, tá? Então, ponto de referência é tudo que vai facilitar ali a nossa localização. De repente, a gente nem sabe chegar no local. As pessoas passam o endereço e falam assim, mas não tem como você se perder, não. Sabe por quê? É de junto do supermercado. E aí, fala lá o nome do supermercado. É de junto da farmácia. É de junto da escola, municipal, tal, tá bom? Então, isso é ponto de referência. E aí, aqui, vir falando. Esses pontos de referência podem ser construídos, mas eles também, olha lá, podem ser naturais. Como, por exemplo, ó, um parque. Então, vamos imaginar que tivesse um parque aqui na cena, tá? Um parque natural. Então, parque é um ponto de referência natural, tá bom? No caso de Gustavo, ó, os pontos de referência foram a papelaria, a farmácia, o supermercado, a praça, que são pontos construídos, tá? A praça tem ali grama, tem árvore, tem elementos naturais ali na praça, mas a praça, ela já teve aí uma ação humana, né? Porque precisou ali construir bancos, tem praça aí que tem mesa, enfim. Então, a praça, ela tem, sim, elementos naturais, mas ela já tem ali também uma ação do homem, já tem ali um processo de construção, tá bom? Agora, vamos aqui, olha só, analisar junto com a prova, tá? A gente tem aqui, a primeira pergunta, o que é que temos atrás da escola? Então, aqui a gente vai ver, ó, atrás, na frente, direita, esquerda, vamos lá? Então, nós temos a escola, olha lá, localizamos a escola. O que é que tem aqui atrás da escola? Aqui, à frente da escola, ó. Aqui atrás, o que temos atrás da escola, ó, temos ali, ó, um campo, né? Um estádio de futebol, certo? E na frente do teatro, ó, vamos localizar teatro, aqui na frente, ó, temos a rodoviária, tá bom? O que está do lado direito da rodoviária? Do lado direito, porque, olha lá, a minha direita, tá bom? Segundo ano, eu estou trabalhando aqui, na minha direita, tá? Essa é a mão direita da PRO, tá bom? Aí vai aparecer como a esquerda de vocês. Na minha direita, a gente tem uma lanchonete, tá? Mas na direita de vocês, não sabemos se tem algo passando. Então, isso é até bom para vocês perceberem que essa questão do direita e esquerda, ela pode mudar, e frente e trás também, de acordo com a posição do nosso corpo. Como a PRO está em frente aqui, está aparecendo aqui a direita da PRO, mas a esquerda, né, a gente não consegue ver. Se eu virar, a gente já vai mudar esse ponto de vista. O que estava na direita vai para a esquerda, e o que estava na esquerda vai para a direita, tá? Qual o ponto de referência está do lado esquerdo do estádio de futebol? Então, vamos lá. Dependendo do ponto de vista aqui, ó, do que é aí o lado esquerdo, dependendo de como está a posição da sua televisão, de como você está assistindo, se for o meu lado esquerdo, o lado esquerdo que está vendo, ó, é o aeroporto. Mas, de repente, a sua posição com relação à TV está por outro ângulo, e você pode estar vendo aí do seu lado esquerdo o museu, tá bom? Agora, vamos resolver? Jean acaba de chegar na cidade, e hoje é o seu primeiro dia de aula. No entanto, ele não sabe como chegar até a escola. Ele está na frente do zoológico. Que dicas você daria para ele chegar até a escola? Então, olha lá, ele está aqui, ó, zoológico. Onde a Pró está passando a seta, aqui é o zoológico. Hoje é o primeiro dia de aula dele, ele não sabe chegar até a escola, tá? E ele tem que ir até a escola. Então, ó, a escola onde está lá atrás. Então, que dicas você daria, né, para Jean? Existe até a possibilidade de mais de um caminho aqui, né? Ele poderia, ó, seguir aqui, atravessar, passar pela frente do shopping, na verdade, depois entrar aqui do lado do shopping, né? À esquerda do shopping, e atravessar e já chegaria à escola. Ou ele poderia atravessar aqui para a frente do banco, depois ele atravessaria, vir aqui para a esquerda, passar por trás do shopping e chegar na escola. Então, ali tem dois caminhos possíveis, né? Mas a Pró colocou aqui, ó, seguir em frente, atravessar, chegar ao banco, tá vendo? A Pró botou aqui, ó, o caminho do banco, atravessar a rua, quando chegará ao shopping. Em seguida, ele passará pela frente do shopping, tá? E virará à direita, seguirá em frente até chegar à escola, tá? Então, ele passou aqui, aqui vai ser à direita dele. Quando ele passar aqui na frente, ele vira à direita e ele chega na escola, tá bom? Agora, vamos resolver essa daqui, ó. O ônibus vermelho saiu da biblioteca. Então, olha lá, o ônibus vermelho aqui, ó. Estão localizando aqui? Ele saiu da biblioteca, ele está saindo aqui, ó. Ó. Saiu da biblioteca, virou à esquerda e depois à direita, tá? Virou à esquerda e depois à direita. Passou pelo shopping, seguiu em frente e parou. Onde ele pode estar? E aí, a gente tem aqui as opções, ó. Em frente ao hotel, em frente à escola, ao lado do cinema, em frente ao zoológico ou em frente ao banco. Então, vamos ver, ó. Ele veio, seguiu em frente e virou à esquerda. Virou à esquerda, pegou essa rua. Depois, ele virou à direita, pegou essa rua. Passou em frente ao shopping, seguiu em frente e parou. O que é que tem aqui na frente, ó? O hotel. Então, ele está em frente ao hotel. Agora, olha lá. Ajude Luciana. O avião de Luciana acaba de chegar no aeroporto. Olha lá o aeroporto. Como ela está com muita fome, vai fazer um lanche na lanchonete antes de seguir para casa. Vamos escrever um pequeno texto, descrevendo o caminho que ela irá fazer até chegar à lanchonete mais próxima? Ah, diga quais são os pontos de referência do caminho para ela se localizar mais facilmente. Então, ela vai sair, ó. A lanchonete está aqui. Então, não é muito difícil, né? Ela vai seguir em frente. Ela vai passar aqui do lado, ó, do teatro e da escola. Vai seguir em frente e ela vai ver a rodoviária e a lanchonete. Certo? Então, vamos lá? Ó. Utilizamos aí a letra cursiva, né? Luciana deve seguir em frente, passar pelo teatro e pela escola, continuará a seguir em frente, passará pela rodoviária, virará à esquerda dela, né? Para chegar à lanchonete. E olha lá, mãos à obra. Que tal desenhar o percurso que você faz de casa até a escola? Se quiser, você também pode escrever um texto falando sobre este percurso. Para escrever o texto, não esqueça de utilizar os pontos de referência, nome das ruas onde passa, utilizar a letra cursiva e não esquecer dos sinais de pontuação e letra maiúscula ou no início de frase e nome de pessoas e de lugares. Principalmente, porque aqui a gente vai falar de nome de rua. Rua é lugar. Então, a gente escreve com letra maiúscula. Tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você pode desenhar o percurso que você faz de casa até a escola ou você pode fazer em forma de texto, tá? Mas, se você escolher o texto, não esquecer de colocar aí os pontos de referência, o nome das ruas, tá bom? Utilizar a letra cursiva. Não esquecer também de usar no seu texto os sinais de pontuação, a letra maiúscula e a margem, tá certo? E olha lá, temos um joguinho aqui. A prova vai compartilhar aqui a tela com vocês rapidinho, tá? Para a gente jogar aí um pouquinho, tá bom? Antes de encerrarmos a nossa aula de hoje, tá bom? Então, olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui em tela inteira. Então, a gente vai, ó, para a nossa localização aí. O que é que está à frente? O homem está à frente do carro. Então, a gente tem que... Aqui, ó. Achamos aqui a nuvem correta. Na frente, tá vendo? Vai aparecer a pergunta. O cachorrinho está na frente ou atrás do menino? Tem aqui, ó. O cachorrinho está atrás, ó. E aí, a gente encontra a nuvem correta. Vocês podem pedir a pró de vocês. Ó, embaixo. O bebê está em cima ou embaixo da cadeira. Ele está embaixo, né? A gente tem que achar a nuvem que marca aí embaixo e levar o avião, né? Deixa eu ver se a pró consegue. Ó. Pronto. A pró não vai passar o joguinho todo para não perder a graça, tá bom? Mas vocês podem pedir a pró de vocês, tá? Deixa a pró dar pausa aqui no jogo. Vocês podem pedir aí para a pró de vocês aí na escola. Coloca esse joguinho aí para vocês brincarem mais um pouquinho sobre localização espacial, tá bom? Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, sempre lembrar de anotar e falar com a pró, trocar ideias aí com os coleguinhas, mas com os familiares, que é muito importante para a aprendizagem de vocês, tá bom? Ó. Beijo da Prota Iná e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.